Afinal, a família da Maria Mendonça irá perder parte milionária da herança? Será mesmo, gente? A gente vai te explicar tudo. Gira a vinheta! Eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo, que é muito importante. Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Lerbento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. E aí, seus tremburinhos, como vocês estão, velho? Você está doido? Mais um vídeo para vocês. Está derretendo a maquiagem. Mais um vídeo para vocês. Então já deixa o dedo no like aí com a Juliana, né? Ela que voltou aí nas gravações. Juliana é assim, né? Eu voltei. Ela pega umas semanas aí de folga, eu mandei ela embora, depois ela volta. É, gente. Digamos que a CLT está diferente aqui no canal, né? Vai estar tudo bem. E se inscreve no canal aí para a gente atingir... Nossa, até travei. Um milhão de inscritos. Indica tanta gente que eu até travei no sonho aqui. Não, é que faz tempo que você não grava, entendeu? Aí você não está acostumado. Um milhão de inscritos, gente. Não consigo falar isso com naturalidade. Não tenho costume. E também siga a gente lá no Instagram. Nosso Instagram, ó. Não é porque é nosso, não. Mas o negócio é atualizado, meu filho. Tem coisa lá. Você nem imagina já estar lá. Só para você ter uma noção. O Gustavo Lima acompanha, ele curte, comenta. Inclusive hoje mesmo. A Mayara e a Maraíza. O Cristiano, do Zenete Cristiano. Ele gosta também de acompanhar as novidades. O Jorge Henrique Rodrigo. Todos esses cantores aí, fera da atualidade. Juliano gosta. O Henrique e o Juliano também gostam de acompanhar. Enfim. Falta você lá se você não segue a gente. A gente já atingiu agora 150 mil seguidores. Corre lá. Então, turma, vem sendo vinculado em diversas páginas sertanejas, diversos portais de notícias, como Metrópolis e afins, que a família da Marília Mendonça deverá perder uma parte grande da sua fortuna da herança, da fortuna da Marília Mendonça que ela deixou aí, né? É isso aí, gente. Tudo decorrente de um processo que o empresário, né, moveu contra a cantora, né, a Marília Mendonça. Por que eu falo contra a cantora e não contra a família ou a empresa Marília Mendonça? Porque esse processo, ele está aí, né, na ativa desde 2017. Exatamente. O empresário Pedro Barbosa dos Santos, ele acabou processando aí a Marília Mendonça por algumas composições da artista e vem sendo vinculado nas redes aí, turma, nos portais, que o processo chegou no valor de 360 mil reais que a família deveria pagar para este empresário. Porém, não é verdade esta informação, segundo o portal Metrópolis e o próprio advogado da cantora sertaneja, eles acabaram explicando o que aconteceu e a gente vai mostrar aqui pra vocês agora. Bom, turma, na ocasião foi divulgado que ambos tinham negociado seis músicas, o empresário junto com a Marília Mendonça. E o empresário pedia na justiça desde 2017 o valor de 60 mil reais para cada música comprada da Marília Mendonça, o que daria um total de 360 mil. Então, o empresário comprou seis músicas da compositora, na época, Marília Mendonça. Após a viralização das notícias, a assessoria da cantora sertaneja, juntamente com o seu advogado Maurício Vieira de Carvalho Filho, vieram a público explicar que os valores não são exatamente estes. Em um comunicado ao portal Metrópolis, a assessoria e o advogado alegaram que o juiz Gilmar Luiz Coelho, responsável pelo caso, estipulou o total da indenização em 60 mil reais, ou seja, 10 mil por composição. Nos argumentos, constam que o empresário pagou apenas mil reais por cada música. Entre aspas, o juiz entendeu de maneira clara e inequívoca que o valor pleiteado pelo requerente extrapolava todos os limites da legalidade e do bom senso, ainda mais levado em consideração que o mesmo havia pago apenas a módica quantia de mil reais por composição. Então, continuando e depois a gente vai dar uma nossa opinião, vale, abre aspas, vale ressaltar que a ação se refere a seis letras inéditas que foram devidamente entregues a este, é o argumento do recurso de apelação protocolizado em juízo, e que foi feito em vida pela cantora provada nos autos do processo. Tal contrato foi feito quando Marília Mendonça tinha apenas 13 anos de idade. No ato, foi representada pela mãe, na época diz o comunicado. Com a reviravolta nos valores, a herança de Marília Mendonça passa agora a ter uma pequena baixa, embora tenha entrado com recurso, a cantora acabou perdendo a ação em janeiro deste ano e sua família terá que pagar o valor. Isso foi vinculado pelo portal IG e também pelo Metrópolis. Resumindo, se você não entendeu. Marília Mendonça é uma grande compositora, né, antes dela ser cantora, ela era uma grande compositora. Aos 13 anos, ela vendeu seis faixas para esse empresário com exclusividade. A gente já explicou como funciona esse tipo de coisa, esse tipo de venda com compositor com exclusividade. Tá, beleza. Em 2017, ele viu que a Marília Mendonça, né, se tornou a Marília Mendonça, a rainha, né, consequentemente uma pessoa muito rica, ele resolveu entrar com um processo alegando que ela vendeu as músicas por mil reais cada faixa, foram seis faixas, mil reais cada uma ou seis, ou seja, seis mil reais. Ele alegou que ela vendeu com exclusividade, porém negociou as mesmas faixas com outras pessoas. E aí ele queria 60 mil reais por faixa. Gente, eu sou formada em Direito e o cara, ele teve sorte, esse empresário teve sorte que o juiz não alegou má fé do lado dele, porque assim, você pagou mil reais, ele tá super faturando, 60 mil reais por faixa, ele gastou 6 mil, ele quer 360 mil. Então assim, eu consideraria má fé por conta que a Marília, ele viu que a Marília virou uma potência financeira, né, no mundo da música, e parece até um pouco que ia se aventurar aí nisso, né, que ia se promover em cima disso, né? Exatamente. O que vocês acham, turma, em relação a como que funcionam os trâmites de composição? Um compositor pode vender uma exclusividade com a duração de exclusividade de apenas um ano. A gente não sabe quanto tempo foi esse contrato, então tem isso também. Que ela tinha 13 anos e ele foi mover o processo em 2017. Exatamente. Então, a gente não sabe se a exclusividade era pro resto da vida, né, ou se era por 4 anos, um exemplo. Então, no caso, a Marília acabou perdendo o processo e o processo chegou no valor de 60 mil reais, correto? É isso aí, gente. Olha, ainda ele conseguiu ganhar o processo. A família da Marília entrou com o recurso, só que perdeu agora em janeiro, realmente vão ter que pagar 60 mil reais. Moral da história. Teve um processo, sim, né? Poderia ter perdido uma parte da herança, mas assim, a herança deve estar estimada em 500 milhões de reais. Então, 360 mil não seria, nossa, uma coisa que ia impactar na herança, né? Lembrando que essa herança de 500 milhões de reais é vinculada pelas notícias, não é nada oficial, tá? Sim, isso. É o que a gente recebe de notícia. Mas também falar que, nossa, a família da Marília Mendonça vai perder parte da herança. Não, gente. É uma empresa. A empresa Marília Mendonça continua funcionando, os streamings continuam funcionando com o nome dela, continua recebendo dinheiro. E, nesse caso, é um processo que já está aí desde 2017, quando a rainha estava viva, né? Exatamente. Deixe a sua opinião aí sobre o caso. Quero saber a opinião de todo mundo. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. E tchau, tchau!